Há um mês atrás, há um mês atrás, isto demorou um mês, estava a falar com a Sofia e tivemos esta ideia, que não foi completamente original, foi inspirado numa coisa que já tínhamos visto no canal da Jean, do qual eu agora não lembro outra coisa, mas vou deixar na descrição do vídeo, ou uma série de vídeos que ela já fez, deste género, e que basicamente é o Booktubers, escolhe o meu book haul mistério, ou o meu book haul, porque é mistério, porque eu não sei o que é que vem aí, é surpresa, e então eu e a Sofia do Daily Masters decidimos fazer isso, tivemos que estar algum tempo à espera, um mês, eu tive um mês à espera que os livros crescem, chegaram hoje finalmente, isto é o meu entusiasmo, apesar de eu não ter aberto, não sei o que é que a Sofia escolheu, é o que é que nós decidimos, nós decidimos uma série de regras, portanto era um valor, ou x livros, mas eu vi logo um livro, e ultrapassei o valor, e ultrapassei o número de livros. E aí, portanto se quiserem ver o que é que eu, o book haul, surpresa, que eu fiz à Sofia, vejam o vídeo dela, eu vou deixar na descrição, para o canal, e descrição, o link para o canal, o entusiasmo é tanto que eu já nem sei falar, o link para o canal dela e para o vídeo dela, que eu também estou muito curiosa para ver, a reação dela a livros, se nos seguem no Instagram, de vez em quando, já devem ter visto que nós andávamos a dizer que tínhamos recebido o, portanto, o postal dos spoilers, este é o postal pré-spoilers, este é o envelope que tem o postal com os spoilers, dos livros que nos enviaram uma à outra, porque nós decidimos fazer isto através do site do demo, para quem não conhece, é o Awesome Books, é um sítio que tem livros em segunda mão, e é um sítio que não dá para deixar mensagens às pessoas, se quiséssemos enviar e justificar o porquê de escolher este livro ou aquele livro, e então decidimos que o postal poderia ser uma maneira interessante de ter assim um spoiler card, como aquelas caixas todas bonitinhas que as pessoas recebem, algumas pessoas recebem tipo o Fairy Loot e isso, que tem um spoiler card, pronto, nós não fizemos um spoiler postcard, mas enviámos antes dos livros. Os livros chegaram, a Sofia já recebeu os dela há pelo menos uma semana, e mesmo assim já tinha demorado três semanas, isto com estas coisas todas, tornou-se muito difícil, se já não chegamos a melhor altura para fazer este desafio, eu estou tentada de abraçar, mas sem andar lá para dentro, tem uma fantástica brisa do lado, que não se vê nada, ok, vou puxar primeiro, não conheço, já vou ler o spoiler card, que é para não ser spoiler, eu queria este livro, Toil and Trouble, editado por Jessica Spotswood e Tess Sharp, Fifteen Tales of Women and Witchcraft, Estes já sabem que eu adoro contos, e todos estes livros assim de contos têm sido, aliás, várias antologias neste momento têm andado sempre assim a percar-me os olhos, e esta sua também, acho que não conheço nenhum autor, ou autora, não, não conheço nenhum dos autores que aparecem aqui, por isso que se alguém quiser parar para ver qual é está, eu não conheço ninguém, mas, o que se pode dar mau resultado, porque eu posso gostar dos contos e depois quero ler mais coisas, tem de ser mais, o próximo, é a continuação, não sei qual delas é o primeiro, mas já vou descobrir, The Spook's Apprentice, Born to Fight the Dark, do Joseph Delaney, tem o mesmo aviso lá atrás, Warning, not to be read after dark, Someone has to stand against the dark, and you are the only one who can, o primeiro de mais periado, e, este também não conheço, esta capa não é estranha, mas, não estou a ver o que é, The Conjurer's Bird, Martin Davis, é tipo romance histórico, mas percebeu muito bem, sou lá muito bem, portanto, Renowned Naturalists, Joseph Banks, isto só podia ser uma recomendação da Sofia, o naturalista, que em Português, de certeza que não é assim que se diz, há de ser outra coisa qualquer, às vezes fazer traduções automáticas, não dá muito para recomendar, se eu está falando, set sail with Captain Cook, on a voyage of discovery to the other side of the world, he will encounter many wonders, but none as captivating, as the illusive woman with green eyes, who haunts the woods near his home. e depois é o retrato de uma mulher mistério. Estou bem, estou muito bem. Tadam! Agora vou ler, vou abrir o postal, que razão combinámos como é que fazíamos esta parte? mas pronto. Mas pronto. Ah, porque isto nós combinámos isto em, sei lá, num bocadinho, isto já foi à noite, eu descobri logo os livros que queria enviar à Sofia, ainda ela ainda não tinha quase pensado muito bem no que é que se tinha metido, e eu já estava, olha, já mandei, já mandei vir. Este é o postal dos, dos, spoilers, ter quatro pensamentos diferentes na minha cabeça, às vezes não dá jeito. Este em português chama-se o pintor de plantas. Eu não conheço, mas lá está, esta capa não me é estranha, não sei se já vi ou uma capa parecida ou alguma coisa, mas acho que sim, acho que vai ser, uma ótima leitura. Este. Exatamente. Contos, mulheres e bruxas, tem tudo para sua mãe, porque não? Tem, tem sempre para sua mãe. E, estes são, Warstone Chronicles, o filho, o sétimo filho de um sétimo filho, sold. Sold. o sétimo filho, o sétimo filho, soa sempre bem. Isto é uma referência direta para quem já leu. Ou, ou é o Juliette Marillier, o Seven Waters, ou, gosto de ouvir, Iron Maiden, Seven Son of the Seven Son. Pronto, é uma música. Vão ouvir. É boa, se gostarem de, se gostarem do género, óbvio. Nice. e ainda poderá ser uma leitura conjunta. Por acaso, também houve um que eu lhe enviei que também poderia ser uma leitura conjunta. Mas, lá está. Para vocês, para saberem quais foram os números que eu enviai à Sofia, tenho que ver o vídeo dela. Isto foi muito giro. A sério, isto, para já todo, o estar à espera dos livros, que foi penoso, do género. Quando os livros chegaram à Sofia, eu disse-lhe, olha, abre, porque eu acho que os meus não vão chegar tão cedo, porque ela recebeu o quê? Ela recebeu uns nos freados. Eu pensei assim, sexta-feira não vai haver correio, porque às vezes às sextas-feiras não há correio. Depois, por cima, nessa sexta-feira, foi greve dos correios. Isto já tinham passado três semanas. Porque eu acho que esta é a quarta, ou é a quinta semana. Já não sei. Eu só sei que nada sei, mas só sei que nada sei em relação a isso, em relação a estes livros. Parecem-me todos interessantes. Seven Son of the Seven Son, sim, Sétimo Filho, Sétimo Filho. Bruxas, e aí, e contos. E este parece-me ser super interessante, este livro. E eu estou a ler pouco Romance Histórico. Não é por falta naquela questão. Ah, agora as não nem aparecem na imagem. Puxo mesmo cá em baixo na estante, porque não lhe estou a ligar nenhuma. Portanto, tirei-os à vista e pus à vista tudo aquilo que chama mais a atenção. Mas pronto, isto é de considerações para outros vídeos. Espero que tenham achado este conceito de vídeo interessante. Eu achei muito interessante, porque, assim, nós gostamos de ter sempre livros novos, mas ter livros que lhes põe outra pessoa torna a coisa ainda mais interessante. não se esqueçam de ir ver o vídeo da Sofia para saberem os livros que eu lhe enviei. E... até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.